Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje estamos aqui no Street Racing com mais um vídeo, dessa vez com vídeo de Street Racing Desculpa, e vou fazer um carro para vocês, meu S2000 já deu, tchau! Calculei aqui, body kit vai dar, talvez. Vou fazer o Nissan Skyline R34 Z-Tune Ah, fazer do Brian, não manje, fazer aquela plotagem quadrada ou quadrada chata Se eu fosse fazer no mínimo, eu vou deixar a prata e as costas no capô, e olha lá Vou fazer o Z-Tune que é simples, apenas isso Então eu vou dar um corte aqui e voltar na edição top que está vindo E espero que vocês gostem Por enquanto o Skyline está assim, original Não vai ter criação de potência Mas pela conta que eu fiz, vai dar para fazer ele certinho Por enquanto aqui é um R34 normal, nada demais Bora para o Z-Tune Ah, e se você for novo, seja bem vindo Se inscreva, ative o gostei do canal com os amigos No ativo de chegar na marca de 500 amigos para quem sabe um dia em casa Beleza? E, se chegarmos a 500 inscritos antes do Natal Live ao vídeo com temática natalina, não necessariamente um jogo de correr Beleza? Vou botar um corte aqui hein Edição top chegando Veloce e Furioso, caralho Volume 3 Tokyo Drift Biff na condução Esquenta o motor Esquenta o motor Esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda Quando cantam as rodas Nós toca o terror Esquenta o motor Esquenta o motor Esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda Quando cantam as rodas Nós toca o terror Pico e Michel Tios, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na cançada Fio de ação, mas aqui não é Toretto Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Pico e Michel Tios, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na cançada Fio de ação, mas aqui não é Toretto Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Treno, Sprinter Treno Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Treno, Sprinter Treno Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno A japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada Tira a chave, pera, tabu, faz fumaça nessa estrada Troca a marcha, senta o tapa, que o Toyota agora Arranca é só o escavo, mais foda Rasgando o asfalto, quando canta A japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada Tira a chave, pera, tabu, faz fumaça nessa estrada Troca a marcha, senta o tapa, que o Toyota agora Arranca é só o escavo, mais foda Rasgando o asfalto, quando canta Pico e mexa, ouvir os cara, faz curva Bom, voltando aqui Esse aqui é o meu Skyline R34 Zetune Ah, V8, eu não conheço a versão Zetune Se você jogou Grand Tourism Você já viu que nem só de GTR tem só o R34, né E vocês achando que eu ia fazer um R34 normal Fala aí, ficou bonito Sei, ficou faltando dinheiro pro farol Pra colocar aquele LED aqui no farol Mas, não Eu só não parei pra confirmar se o aeroforme do Zetune é mais alto Essas rodas ficaram legais Eu sei que são outras Vou trocar Não tem a gréssimo de potência Eu coloquei suspensão nele pra ele ficar bem rebaixado Rodas eu fiz bem cromadas Tá vendo A tala e a roda cromada O Zetune, eu ia me dar o trabalho de fazer aquela faixa Se não me engano, ele tem uma faixa Nessa lateral E na outra também Ele tem mais outros detalhes Antes que vocês comentem que esse não é o body kit do Zetune Eu vi fotos antes de começar esse vídeo E esse para-choque traseiro tá certo Tem esse vinco aqui embaixo Essa saia Essa saia lateral tá certa Ela tem esse mesmo vinco Que combina com esse vinco das para-choque traseiro O para-choque dianteiro do Zetune é esse aqui mesmo Tem a seta quadrada, o pisca quadrado ali Essa entrada de ar aqui pros freios E tem esse mesmo vinco que acompanha a saia lateral que acompanha o para-choque traseiro Entendeu Tá tudo certinho O capô do Zetune Não vai dar pra ver porque esse carro é branco aqui Pera aí Aqui O capô do Zetune Ele é... Como é que é? Ele não é só essa entrada aqui Ele tem diversas outras entradas Só tinha esse capô aqui Ele não ia pôr o capô de fibra Vamos ver Olha o painelzão do carro ali Que louco, ó O que mais? Tem escrito GTR no volante? Acho que não É... O eixo do dianteiro e traseiro eu encurtei Pra não ficar bugado Porque senão, né, ia ficar daquele jeito lá As rodas traseiras talvez eu coloque um pouquinho mais pra fora Porque como esse carro tem a caixa de roda larga Ele tem um paralama largo É... A roda traseira eu vou pôr pra fora E a da frente eu vou deixar como tá Pra não ficar bugando Beleza? Bom Esse foi meu Skyline R34 Zetune Falta... Falta esses detalhes que eu falei pra você No mínimo... Pra vocês No mínimo aquela faixa alterada tem nele Dá pra transformar esse carro no 400R Fica legal também E é isso Uma pintura básica Pipe, pum Só um body kit Dá pra fazer O R34 mesmo também Tem peça dele aqui Só fazer E é isso, gente Não vou acelerar na pista Na seat Porque não tem a crescima de potência, né A potência desse carro Ainda está original Mas Pra não falar que o vídeo vai acabar E vocês não escutaram o rompo do carro Vou fazer a boa pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você for novo Se inscreva Deixa o gostei do canal Com os amigos E... E aí E aí E aí E aí E aí Falou!